Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós estamos iniciando um quadro novo, que eu ainda não sei o nome, posso melhorar o nome, mas é visitando as necessaires dos meus amigos, no caso, na maioria das vezes, meninos do tapão. Então hoje eu tô indo pro churrasco na casa de um amigo, e a gente vai ver a necessaire e os cuidados, geralmente, que a Julie utiliza pra fazer maquiagem, o que ela utiliza, o que ela não vive sem, ou como que é, geralmente, a rotina dela. Eu não sei se isso vai dar certo, porque a ideia desse quadro é vou chegar na sua casa, não vou avisar, e eu quero que você me mostre como é a sua maquiagem. Então, amigas, fiquem preparados. Olá! Olá! Tuto Pão! Nossa, eu tô suadíssimo! Meu Deus, umas coisas douradas aqui na minha cara! Nossa, mas ó, vou fazer uns looks Tuto Pão aqui. Tuto Pão aqui na verdade eu tô fazendo um quadro, visite as maquiagens das minhas amigas. Ai, eu tô sem nenhuma hoje. Não, mas a gente vai ver as suas necessaires. Oi, Cristina! Oi, uma vez! Tuto Pão! Já chega bebendo um vinho, gente. Ou então uma cervejinha. Ó, a gente tá aqui com o Julie. Você ficou obrigada a fazer isso. É, vai rolar umas obrigações assim. Com certeza! Esse aqui é a Julie. Julie é minha amiga, já faz em dois anos. Não faz, amigo. Faz. Fazem, porque são dois. Não, mas não fala assim pra tempo, não. Não, não. Não tem que dar. Em português eu entendo. Então o Julie vai mostrar um pouquinho. Existe chego também, galera. Não fala chego. Chegada, não é chegada. Não dá pra falar chego. Eu não falo, eu chego. Tem gente ali no lado de falar chego. Então me mostra onde você guarda sua make. Nessa bolsinha, que não é make. Eu nem considero make. Eu nem uso make, eu só uso um, sei lá, um baby cream, alguma coisa e pó, só. Não uso nada. E o rímel. É, porque a pele dela é muito maravilhosa, por isso que ela não usa. Maravilhosa. Eu tenho rosácea muito bem. Tá, então pra rosácea, vamos falar disso que você acabou de falar. Você usa alguma coisa pra rosácea? Eu fui na dermatologista aqui, ela me passou essas duas coisas. Eu não sei. Isso é pra usar de manhã. Pire. Solantra? Eu não sei como eles falam. E isso de noite. E você acha que tá dando certo? Eu acho que deu uma aliviada. Não acho assim. Eu acho que também. É que eu sempre gostei da sua pele, né? É, é só isso. Mas assim, também tá quente. Então a rosácea só aparece no inverno. A gente mora no verão. Mora no verão. Mora na Polônia e tá verão aqui. Então não vai tá mais aliviada. Então essa é só a maletinha de make. Essa é a maletinha. O que eu uso sempre é isso ou isso. Que eu gosto desse. Ok. Quais que são os seus tons? O tom 13, rosé. E esse é o tom clara. Clara? Tom clara? Por que me deu isso? Foi eu que eu te dei. Ih, tá errado então. Porque é claro. A L'Oreal, os dois da L'Oreal. É. Por incrível que pareça, não foi combinado. Eu não tenho marca. Certo. E isso eu comprei porque eu comprei isso. Que também é da L'Oreal. Ah, então tipo. Porque eu comprei isso lá. Tava precisando do pó, comprei o mesmo, né? Entendi. Não sei lá. O que mais? E tem esse outro pó que foi a minha irmã que me deu. Então tipo. Que marca que é? Uhum. Da... Rino D. Rino D. Olha. Ó, tem isso aqui. Às vezes eu uso esse, eu uso esse. Não tem regra. E ela me deu isso que a Emy falou que é de pele negra. Que quebrou todo. Que é da Rino D também. E dá pra fazer uma super sombra laranjadona. É, mas eu nem uso, raramente uso. Entendi. Teoricamente é blush. É um blush. É. Certo. No seu dia a dia de maquiagem, geralmente o que que você faz? Só isso, meu filho. É só uma pele. E um rímel. Tá, você passa hidratante no rosto? Às vezes só. Porque a minha pele, assim, ela é meio seca. Uhum. Mas às vezes ela fica muito oleosa. Eu não entendo. Certo. No verão ela fica mais oleosa. E no inverno ela fica seca. Eu tô no banho quente. E aí eu uso só um, alguma coisa. Ou um BB Cream, ou uma base, ou um, como é o nome disso? Uma base, um BB Cream. Isso. E aí um pozinho. Às vezes eu boto um blush. Mas eu não tenho. Eu tenho que comprar. Eu já falei que eu sei que eu quero comprar essa semana. E um rímel, assim. E qual rímel você... Eu tô usando esse agora... Por que que aqui tá uma cor e aqui outra cor? Ele é assim, eu sei lá. E aí também é BB Line, tá? Não, eu tô usando esse, mas... Eu quero... Faz tempo já que eu queria trocar. É bom, mas assim, ele é uma prova d'água, né? Então é... É difícil. Não curto muito mais também. Não, ele é bom, mas assim, você usa quando vai, sei lá, chorar, né? Quando você vai chorar. Make para chorar. Isso. Make para chorar. Entendi. Make da depressão. Então eu só tô com esse, tem que comprar outro. Tem que comprar... Eita. Tem que comprar um rímel. Tem que comprar blush, tô sem blush. É... Isso. Que já vai ser a lista pra você utilizar depois. É, e eu queria saber usar aquele negócio. Delineador. Não sempre, mas às vezes quando eu tô mais afim eu boto um batãozinho, assim. Eu tinha um coldre bowl que era bem legal. Mas aí, como... Às vezes eu uso esse que é meio laranja, brilhante. É um brilhante, é bom. Eu gosto dele. Eu gosto desse também. Comigo com você. É da... Quem disse? Berenice. Curausito. Que coisa. Curausito. Às vezes eu uso esse marrom também. Ai, que severo é esse. É, deixa eu ver aqui. Ah, esse eu gosto muito. Da Natura. Ganhei faz tempo no meu aniversário. Tá todo acabado já, já acabou. Mas ele é bem cor de boca, assim. Que cor que ele é? Bem basiquinho. Ai, sei lá, menina. Vem aí embaixo. Vamos fazer uma aulinha. Porque também aqui na Colônia, menina. Olha, eu tenho esses rosas bem Barbie fascista. Olha isso. Esse é bonito. É bonito, mas eu não sei, assim. Certo. E você aplica aquele básico. O que você usa geralmente do básico? Que é a base e o BB Cream. Calor. Tá um calor aqui. Você usa geralmente com a mão. Você pode abrir. Não, às vezes eu, é. Ai, sei lá. Às vezes a base eu passo com a mão. Ou então eu uso um pincelzinho. E se você fosse indicar de toda a sua coleção pra alguém, o que você indicaria que você gosta muito? Esse aqui eu gosto. Essa base. Essa base. Certo. Por quê? Porque... Não sei. Sei lá, eu gostei, ué. É porque, assim... Como eu falei, a minha pele, no inverno, ela fica muito seca. Mas no verão, qualquer coisa, assim, fica oleosa. Qualquer coisa faz ela ficar oleosa. Certo. Então, tipo, eu achei que esse dá uma... Uma uniformizada? Uma uniformizada, sim, por causa também da rosácea. Mas ele segura mais, eu achei. Certo. Esse eu achei um pouco mais oleoso. Do BB Cream, né? É. Que é o creme milagroso. Amém, Jesus? Que lindo. Certo. E só isso. Eu tenho nas sombras pra dizer que eu tenho, porque me deram. Mas eu nunca uso. Nunca uso. Esse aqui é da Midi. É lindo, mas eu não sei fazer em nada. Então, tipo, eu não uso. Preguiça. Quando eu preciso, eu uso o meu amigo, né? Oi. E se você pudesse... Eu gosto de usar máscara. Não sei nada, mas eu adoro. Só a sensação de usar. E que máscara é essa? Silver Glow. É, não sei. É uma máscara de iluminaciones. E se você pudesse doar... Doar, não. Se você pudesse... Eu só tô precisando. Se você pudesse passar esses produtos... Qual produto você passaria pra uma outra amiga? Que você não utiliza e realmente não vai utilizar. Ah, que eu não utilizo? Uhum. Não sei. Porque, assim, eventualmente eu sempre uso alguma coisa. Esse batom é lindo. Esse gloss aqui eu nunca uso. Raramente eu uso. E vou usar agora, pra comer uma carne. Ah, não. Ele não era esse não. Eu queria, mas tudo bem. Ah, mas ele é lindo. Ele é bonito, mas... Nunca uso ele. Olha pra isso. Certo. E além de maquiagem, você faz algum processo de skin care? É... Pode ser o quê? Em que nível? Você faz hidratação, esfoliação? Você usa alguma coisa pra isso? Não, eu tenho esse sabonete que eu comprei. Sabonete líquido. Eps. Esse aqui. Mas eu... Não, só comprei... Tu comprou porque ele comprou. Aham. E esse aqui que tem um... Umas coisinhas assim de esfoliar. Pra fazer uma esfoliação. Mas eu não considero uma esfoliação. Tá. Mas é isso. Ou então, o quê? Meu amigo me indicou isso, mas minha pele ficou super oleosa. Foi eu que indiquei? Foi. E... No começo foi bom, mas depois começou a ficar muito oleosa minha pele. Tá. Não, tem esse hidratante. Ai! Que a gente pagou 5 reais. Não, não é esse não. Esse. Não, eu comprei esse contigo. Hidrata bem? Hidrata, só que ficou oleosa minha pele. Então, qualquer coisa já fica oleosa. Então eu preferi o da Neutrodina. Que é aquele... Aquele que a gente comprou. Ah. Tá. Então agora, pra finalizar. Qual seria o seu desejo de um investimento de maquiagem? Se você pudesse investir hoje? Ou de skincare? O que você realmente gostaria? Acabar esse vídeo agora. Não, eu não sei, porque eu não entendo nada, né? Então assim, tipo... Uma coisa que eu queria saber fazer, como eu te falei, é usar o... O delineador. O delineador. Tá. Mas assim... Então tá aqui um delineador pra você... Você acaba de ganhar. Olha que ótimo. A gente se tivesse isso. Então assim... Então a meta de Julie... É, tipo também. Fazer alguma coisa mais no olho, porque eu só faço rímel. Uhum. Eu sou de mar. Então... Tá certo. Então a meta de Julie vai ser a primeira delineadora. E eu ajudarei ela com isso. E é isso. Então muito obrigada por eu estar presente no meu primeiro quadro de... Eu e a tatu nova. Olha a tatuagem dela. Olha que linda. É a cachorrinha de lá de fora. Então a gente não sabe como vai se chamar esse quadro. Assim que eu descobrir, eu coloco aí. Mas se vocês tiverem alguma ideia, melhor. Põe aí. Obrigado. Um beijo. E tchau. É isso aí, galera. Tchau. Dá um tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau, senhora.